Oi gente, eu sou a Mila e vocês estão aqui no meu canal, na Mala da Mila. Bom gente, como vocês podem ver, eu tô com um sorrisão na cara e eu tô muito animada. Porque hoje, gente, chegou o grande dia de eu ir pra Recife. Pra quem não sabe, meu namorado Luan, ele é de lá e a gente vai se encontrar depois de um mês e dez dias, assim, muito tempo. E eu já tô aqui no aeroporto, olha, a gente já tá esperando meu pai, a gente tá aqui com as bagagens, com tudo. Só que a gente não sabe direito o que a gente é e a gente tá perdido aqui na vida. Mas eu vou mostrar tudo pra vocês o que eu vou fazer hoje. Inclusive, quando eu chegar lá, vou mostrar pra vocês o nosso reencontro, gente. Eu reencontrando o Luan, revendo ele, vou mostrar as nossas reações e eu tenho certeza que vai ser muito bom e que eu tô muito animada. Então deixa aí o seu like, se inscreve no canal, ativa a notificação do sininho e bora pro vídeo pra vocês verem como vai ser esse reencontro, gente. Meu Deus, o voo já tá quase fechando o negócio de despachar aqui a mala e a gente ainda não despachou. A gente tá bem adiantada, né? Como sempre. Vocês sabem. Meu pai tá vindo correndo, gente. Só pra vocês terem ideia do tanto que... Mãe, ali, ó. Do tanto que a gente tá atrasada. Pai eterno, amado. Pai, olha aqui. Você veio correndo? É sempre com emoção pra vocês, né? Olha aqui. Pronto, despachamos a bagagem. Vamos lá, bora voar. Vamos, bora, bora. Ai, mãe, vamos. Gente, minha mochila tá muito pesada. Tô levando aqui as coisas, ó. Tudo. Gente, então bora lá. A gente já tá indo aqui, ó, pro embarque. E o Luan vai me buscar no aeroporto. Ele vai ir com a gente lá pra Muro Alto. Porque a gente tem uma casa lá em Muro Alto, né? Que é pertinho de Porto de Galinhas. E... Então ele vai lá me buscar no aeroporto. E lá do aeroporto a gente vai lá pra Muro Alto. Então eu tô muito animada. E ele disse, esse lindo, que ele quer me trollar. Só que, mal ele sabe que eu também vou trollar ele, entendeu? Claro que eu também vou trollar ele. Se ele me trollar, vai ter volta. Vocês querem que eu mostre pra vocês? Coloquem aqui nos comentários. Bora. Só falta passar na esteira agora. Não vai mais beijar com a gente. Mãe, o que você acha disso? É muito emocionante. Pelo amor de Deus, gente. Passamos ali, no raio fiz. Aí primeiro veio o cara falando assim, Ah, você só pode gravar. Você tá gravando, né? Falei assim, tô. Aí ele, só pode gravar depois que passar dali, tá? Não pode gravar aqui não. Tá bom. Aí... Aí veio. Aí eu tô levando minha mochila da escola. Cadê? Ali minha mochila da escola. Essa rosa. E eu tô levando um compasso, porque eu preciso dar pra desenho de geometro. Porque minha prova era que uns dias eu não sei nada. Aí... Aí eles pararam, ficaram olhando. Fiquei abrindo minha mochila pra mostrar que tinha um compasso. Só tinha coisa da escola ali. Resumindo, a gente perdeu um tempão lá por conta de um compasso. Portão qual? Enfim, gente. Raio X. É um saco. Cadê Recife? Sete. É o sete. Sete, portão sete. Sete. É o sete. É pra lá. Não, é pra cá. Então bora, gente. Pai Eterno. Que rolê doido. Já estamos aqui sentados. E acabei de falar com o Juan. Ele disse que hoje ele tem uma feira lá na escola dele. Então ele vai ficar lá. E quando der o horário dele lá no aeroporto, ele vai pra lá. Bom, meio dia e meia a gente chega. Agora são que horas? Não sei. 9 e 40, eu acho. É. 9 e 37. E... Enfim, já já a gente tá lá, ó. Tô muito, muito, muito animada. Gente, me diga que eu não tô nem conseguindo falar direito. Porque eu tô muito animada pra ver ele. E... Tô morrendo de saudade também, né? Gente, já estamos voando. Ai, meu Deus do céu. Eu nem acredito. Eu esperei tanto pra falar esse dia. Eu estou no ar. Eu estou no Recife. Não acredito, gente. Eu tô de fone. Eu ouvi aqui minhas musiquinhas. No voo. Mas é isso. Vou mostrando pra vocês aí. O voo. Mas eu estou... Sim. E aí, gente. Gente, acabou de chegar aqui o lanche. É uma peça de laranja. E... Também... Esse biscoitinho aqui, ó. O salgado. Que eu gosto bastante dele. E agora... Falta... 1 hora e 40 minutos pra gente chegar lá. Eu tô muito ansiosa, cara. Minha mãe tá aqui. O papai tá ali vendo o filme. E... Mas ela tá com a bateria. Mas eu tô ouvindo a música. Eu me enroquei. Olha como é. Olha como é. Gente, eu tô bem com o procedimento. Eu já descida já. E... Agora faltou mais ou menos uns 20 minutos pra gente chegar lá. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. E meu celular tinha acabado a bateria. Mas aí, ó. Coloque aqui. Tá carregado. Carregado agora. Gente. Eu já tô lá. Meu Deus do céu. Nem acredito. Chegamos. Gente, eu não tô ouvindo nada. Eu tava gritada. Nossa, mas eu não tô ouvindo essa descida. Mais tanto, mais tanto, mais tanto. Eu não tô ouvindo mais nada. Eu tô te ouvindo agora. Sério. Mais chinesse. Meu nome ainda não respondeu. Não sei se ele vai estar aqui. Mas... Mas... Graças a Deus. Vamos aqui logo. Gente, já pegamos aqui a nossa alana grande. E agora a gente vai sair aqui. Não sei se o Lu já chegou hoje, porque ele ainda não chegou. Ó, acabamos saindo aqui. Meu Deus! O lindo tá com a aliança, gente. Fiquei muito feliz. Obrigada. Gente, olha só. Esse aqui doidão. Tava morrindo de saudade. Também. E... Sério. É porque eu tava tão nervosa. Tava tão ansiosa. Que... Eu acho que eu não demonstrei muito. Mas sério. Eu amei muito as flores. Eu gostei demais. E ele também tá vergonhoso. E a gente já já vai lá pra Muro Alto. A gente só vai pegar a van pra lá pegar o carro. Ah, então a mãe aqui na... Não é já. Eu e o lindo aqui. Minha mãe e meu pai aqui atrás. Minha avó e meu avô. Enfim, todo mundo aqui na van. Agora a gente vai lá pegar o carro. Tem que chegar lá... Onde é? Vou pegar a água. É cheirosa. É? Uhum. Mas ela é natural, então não vai durar muito. Vai sim. Dura? Não sei. Não sei. Eu tô com sono. Eu fui dormir de duas horas e já acordei. Você. Eu também. Você não. Cinco minutos. Ah, você acordou mais tempo que eu. Uma das sete. É que eu vou. Donzelo A gente veio aqui no restaurante Pertinho do condomínio que a gente tá Que se chama Beijupira, é bem na frente na verdade E eu tô morrendo de fome Muito fome Vamos almoçar A gente passou rapidinho lá no Bangalão Só que eu nem fui pra vocês porque foi muito rápido mesmo A gente só deixou algumas coisas Ele pegou meu boné Ele tava doido pra usar esse boné E aqui ó, o restaurante A gente veio aqui agora pra gente comer É muito gostoso aqui Eu tô morrendo de calor, tô de calço Deixa eu ver Aí o cara deu pra gente o cardápio assim, né Aí eu já tinha comido aqui Aí pedi o cardápio Kids Sou uma criancinha Aí eu vou pedir isso aqui, ó Calum, que é estragonave de frango, de carne, arroz branco Eu tô escolhendo Meu prato acabou de chegar, ó gente Pra 15 Eu também tô gravando ali, ó No canal dele Se inscreve, tá aqui ó Na descrição Tá gostoso? Tá gostoso? Tá gostoso? É, mas É Já saímos do restaurante E agora a gente vai lá pro Bugalu E só porque a gente falou assim Bora tirar foto, né Olha o tempo Parece que vai chover Gente, esse aqui ele é muito doceiro Olha, muito flor mel Muito Esse aqui é gostoso É gostoso Muitos coisas Chegamos Aqui no Bugalu E como eu disse pra vocês A gente já tinha passado aqui Só que rapidinho Agora a gente vai vir aqui De novo Ai, graças a Deus O ar-condicionado Eu vou colocar um short Dois blog O blog do vlog O blog do vlog E agora A gente vai fazer Tirar foto Vai tirar foto Gente, eu e o Lon A gente vai fazer uma aventura Aqui pelo condomínio Ai, primeiro a gente tirou foto Ai, a gente roubou o Coco Pegamos dois cocos Mas eu não gravei pra vocês Que a missão tava carregando Mas ele postou a story Ele é doido Bom, gente Mas eu coloquei biquíni Agora a gente vai entrar aqui na piscina E eu vou encerrar esse vídeo por aqui E já vou começar o próximo Então se você quer ver o próximo vídeo Deixa aí o seu like Se inscreve no canal Ativa a notificação do sininho Também se inscreve lá no canal do Lon E é isso Um beijão pra todos vocês Espero que vocês tenham gostado do vídeo Tava morrendo de saudade dele Mas a gente vai passar um tempo juntos E depois só daqui Até mesmo Um mês Um mês De novo Tchau 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 Tchau